Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio aqui do nosso especial Além do Frame, um especial construído justamente para compartilhar com vocês qual é a estrutura por trás do meu curso que será lançado no dia 9 de novembro. Eu quero compartilhar com vocês já algumas ferramentas para vocês já terem uma ideia do que eu construí para vocês. Eu estou super empolgado com esse projeto e fiquei muito feliz com todo mundo que se inscreveu, com todo mundo que entrou no grupo do Telegram. É muito mais gente do que eu imaginava, eu fico super feliz de ter tantas pessoas querendo estudar cinema comigo. Eu decidi trazer aqui para vocês três pontos que foram importantíssimos na carreira do Stanley Kubrick. Esse é um dos meus diretores favoritos. Eu já passei meses e meses estudando a sua filmografia, lendo tudo o que tem sobre ele, assistindo os documentários. Eu já vi documentário até do motorista do Stanley Kubrick, do assistente de produção do Stanley Kubrick. Tem muita coisa disponível além dos documentários mais clássicos. Então, vocês podem imaginar que esse é um diretor que me fascina, porque ele era realmente um artista peculiar. A gente sempre pode aprender com os artistas diferentes lições. Cada um deles teve uma experiência com o cinema. Cada um deles utilizou o cinema de formas diferentes. Então, é sempre muito gostoso aprender com os mestres. No caso do Stanley Kubrick, esse é um diretor, ele nem precisa de muitas apresentações. É só você falar os filmes. Laranja Mecânica, O Iluminado, você tem 2001, O Odisseia no Espaço, De Olhos Bem Fechados, Lolita, Doctor Strangelove. Enfim, são muitos filmes mesmo. Daria para ficar horas e horas e horas falando sobre o Stanley Kubrick. Mas uma coisa que eu adoro fazer é começar a mergulhar no processo de um diretor ou qualquer outro realizador por trás de um filme e entender quais são as metodologias daquele diretor. Porque uma coisa é você entender como ele chegou em um resultado. Outra coisa é você entender quais são os métodos que esses realizadores mantêm de um projeto para o outro. Como ele se desenvolveu dentro dessa arte, como conseguiu construir tantas obras interessantes. E no caso do Stanley Kubrick, eu encontrei três pilares. Três pilares que foram importantíssimos ao longo da sua vida. E que é muito interessante pensar que esses pilares não necessariamente nasceram dentro do seu ofício como cineasta. Nasceram até mesmo antes. E isso é uma coisa que eu até encorajo a todos. É sempre muito legal buscar conhecimento, porque depois, em algum momento da sua vida, você começa a conectar os pontos. Você começa a ver como aquele conhecimento que você teve, que você não sabia muito bem como utilizar, fez toda a diferença em determinado momento da sua vida. E no caso do Stanley é a mesma coisa. O primeiro ponto é a fotografia. Esse é o ponto mais óbvio de todos. Porque o Stanley Kubrick foi fotógrafo antes de começar a fazer os seus filmes. Inclusive, muita gente tem esse percurso. Até porque tirar fotos é mais barato do que fazer um filme. Muitos artistas começam justamente nesse espaço. E a fotografia não só foi o início da carreira do Stanley, mas foi um fator determinante ao longo de toda a sua carreira. Por quê? O Stanley tinha um controle absoluto, principalmente das lentes. Ele entendia como criar as suas composições e entendia o que cada lente poderia trazer para as suas obras. Muita gente fala sobre a simetria dentro das obras do Stanley Kubrick, Mas se vocês forem perceber, muito além dessa simetria, ele tem um entendimento gigantesco das lentes. E ele sabe muito bem qual lente utilizar em determinado momento. Você tem três tipos de lentes que fazem muita diferença dentro do mesmo enquadramento. Mas, é claro, não é a lente que conta a história. É como o artista utiliza aquela lente que, de fato, transforma a obra como um todo. Então, o Stanley, como fotógrafo, sempre teve um controle absoluto de como ele criaria as composições da sua obra. Inclusive, tem uma história famosa que, no começo da sua carreira, em um dos seus primeiros filmes, ele pediu para o diretor de fotografia da obra colocar a câmera em determinado lugar e utilizar determinada lente. Esse diretor de fotografia colocou a câmera em um lugar um pouquinho mais afastado e mudou a lente. E disse para o Stanley que, ao utilizar aquela lente, você teria a mesma distância. E o Stanley replicou que, não, você teria uma relação de perspectiva completamente diferente. Então, isso garantiu que, desde o começo da sua carreira, ele construísse as imagens como gostaria. Isso também trouxe outros casos bem famosos, como, por exemplo, a iluminação em Barry Lyndon, onde ele conseguiu fotografar uma cena noturna iluminada apenas à luz de velas justamente por utilizar uma lente bem clara, uma 0.7, uma lente utilizada pela NASA, que ele adaptou em uma câmera. Nem a câmera estava preparada para receber aquela lente. Foi o Stanley que percebeu que, depois de uma adaptação, ele conseguiria ter aquele resultado, colocando a câmera e lente juntas. Então, quando você estiver assistindo um filme do Stanley Kubrick, tenha certeza que cada um dos quadros que estão ali, cada um dos enquadramentos utilizados, dos movimentos como um todo, foram escolhidos pelo diretor. E esse controle nasce, justamente, no seu começo, como fotógrafo. O segundo pilar na carreira do Stanley Kubrick foi o xadrez. E aí você me pergunta, ué, mas o xadrez não tem nada a ver com o cinema. Mas tem, o pior que tem. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Stanley Kubrick, em determinado momento da sua carreira, começou a produzir os seus próprios filmes. E o produtor, ele é o dono do filme. Muita gente acha que é o diretor, o dono do filme, o roteirista. Não, o dono é o produtor. É a pessoa que produz, que faz a coisa acontecer, que monta o projeto do começo ao fim, consegue o dinheiro, enfim. E o Stanley, em determinado momento, começou a produzir suas próprias obras. Por que o xadrez foi tão importante para o Stanley? Ele considerava que a carreira de um diretor, a postura de um diretor e produtor, precisava ser, justamente, a postura de alguém que está em um campo de batalha. Ele precisava antecipar os movimentos, tanto do estúdio, como da própria mídia, do próprio público. Então, o Stanley sempre foi um grande estrategista. Ele estava sempre pensando como chegar naqueles resultados. Em diversos momentos da sua vida, fez comparações de situações que um diretor precisa passar, justamente, com uma partida de xadrez. Ele disse que o trabalho de um diretor é, justamente, resolver problemas o tempo todo. Quando você imagina uma equipe de filmagem, qual é o trabalho do diretor, afinal de contas? Garantir que a visão daquela obra vai seguir um caminho específico, que todos os outros artistas por trás do filme estão contando a mesma história. Então, o diretor precisa responder muitas perguntas, expressar as suas ideias com clareza e também estar o tempo inteiro ligado às possibilidades. Existe um vídeo muito famoso do Stanley reescrevendo páginas do roteiro de Iluminado no set de filmagens. O próprio Jack Nicholson diz que desistiu de decorar o roteiro. Ele pegava a última versão que entregavam para ele e aí sim se preparava. Isso porque o Stanley, ele estava o tempo inteiro ligado. Ele sempre estava pensando no que poderia fazer para melhorar aquelas histórias. E você pode perceber que esse perfil estrategista foi o que garantiu ao diretor ter a carreira que teve. Porque muitos artistas não conseguem expressar a sua visão justamente pela falta de controle sobre a sua arte. No caso do Stanley, ele construiu à sua volta uma metodologia que garantia que ele fizesse os filmes acontecerem. Ele tinha equipes menores, ele sempre pensava cinco passos à frente. Era uma pessoa muito conectada com a complexidade do seu trabalho. Então percebam que no primeiro pilar, como fotógrafo, ele desenvolveu o seu olhar artístico. E no xadrez, que ele jogou a exaustão, era uma pessoa completamente viciada pelo xadrez, ele desenvolveu o seu olhar estratégico, o seu olhar produtor. E essa junção definiu muito dos filmes que ele construiu. E eu já fiz até um vídeo aqui falando sobre o Napoleão, é o filme do Stanley que não aconteceu. Então imagine, esse diretor ele queria ainda mais. Se ele não tivesse tido essa postura, a gente poderia ter perdido alguns filmes. E aí você me pergunta, qual é o terceiro pilar então, dentro da carreira do Stanley Kubrick? A literatura. Muitas pessoas esquecem do poder que a literatura tem dentro do cinema. A gente imagina que a literatura afeta o cinema apenas em adaptações de bestsellers. Mas a verdade é que não. O cinema e a literatura conversam há muitos e muitos anos. O interessante é que o Stanley só começou a ler assiduamente depois que ele saiu da escola. Ele era um péssimo aluno. O Stanley nem conseguiu entrar na faculdade de tão mal que ele ia na escola. Só que depois de tudo isso, ele começou a ler muito. E foi uma grande frustração na vida do Stanley saber que ele não teria tempo suficiente para ler todas as grandes obras que já tinham sido escritas. Só que essa paixão pela literatura fez com que ele se transformasse em um grande curador de boas histórias. O que eu quero dizer com isso? O Stanley estava sempre procurando nos livros qual seria o seu próximo filme. Isso porque ali nos dois primeiros filmes que realizou, as ideias eram originais e o diretor não gostou nem um pouco do resultado. Então ele chegou em uma conclusão que é super importante. Inclusive é uma dica para todo mundo que quer contar histórias. Enfim, todo mundo precisa trabalhar com criatividade em determinado momento. Stanley dizia que tudo já foi criado. As coisas já estão por aí. Não tem por que ignorar séculos e séculos na história da humanidade onde diversas áreas foram ampliando o portfólio de possibilidades. A arquitetura, o design, a literatura e, é claro, o cinema também. Então o que o Stanley fazia? Ele procurava na literatura as obras que poderiam resultar em um bom filme. E percebam, ele não ia necessariamente atrás de um bom livro para adaptar. Ele gostava de pegar alguns livros que não necessariamente eram obras muito completas, mas que tinham ali ideias interessantes, que tinham organizações de ações interessantes, às vezes personagens interessantes ou uma estrutura bacana. E aí ele adaptava isso para o cinema. Tem até o caso famoso do Stephen King não ter gostado da adaptação de O Iluminado. E a verdade é que o Stanley Kubrick não teve o menor interesse em trabalhar com o Stephen King. Desde o começo do projeto, ele não trabalhou com o escritor. Talvez porque acreditava que aquela história precisava mudar e muito para ficar interessante para o cinema. E não é um evento de comparação. É só para vocês perceberem como o Stanley tinha certeza ali do que ele gostaria de alcançar. E aí você vê também até o seu movimento estratégico de não querer trabalhar com o escritor da obra, porque ele sabia que aquele escritor poderia dar problemas para ele. E não foi sempre o caso. Em Laranja Mecânica, ele trabalhou com o autor do livro. E o interessante também é pensar que em 2001, Moldecer no Espaço, ele contratou o Arthur C. Clarke para desenvolver o roteiro como um todo. Eles não tinham o livro ainda de 2001, Moldecer no Espaço. Até um caso curioso, né? O Arthur C. Clarke deu cinco ideias para o Stanley, ele não gostou de nenhuma delas. E aí eles começaram a desenvolver o projeto enquanto o autor estava desenvolvendo o livro também. Então eles foram trabalhando em conjunto e o Stanley foi bebendo de várias ideias que eles foram trocando. E aí você pensa, poxa, por que isso é interessante? Por que isso é legal para a gente? Se você for observar a carreira do Stanley Kubrick, você pode apenas olhar para o que está no frame. E você vai aprender muito. É um diretor completo que sempre trabalhou com grandes realizadores. Só que quando você começa a perceber as metodologias por trás do trabalho deles, você entende que para chegar em grandes resultados é preciso muitos pontos diferentes, pontos que não necessariamente estão conectados à execução em si. Então desenvolver o seu olhar artístico como fotógrafo, desenvolver a sua mente como um grande estrategista com um xadrez, unidos ao conhecimento que ele buscava o tempo todo, então essa busca incessante pelo conhecimento na literatura, trouxeram vários filmes que deram para a gente. Muito prazer, tenho certeza. Cada filme que você for analisar, você for começar a prestar atenção na linguagem cinematográfica, você vai começar a ver muito mais. E é justamente isso que a gente vai aprofundar lá no Lendo Frame. Qual é essa linguagem cinematográfica? Como os realizadores por trás de cada área pensam? Quando você começa a se debruçar sobre as obras, você começa a perceber não só como as histórias são construídas, como os filmes são feitos, mas também desenvolvendo o seu próprio olhar, o seu próprio repertório, você não só amplia a sua relação com os filmes, mas também amplia a sua visão de mundo. Você começa a perceber essa linguagem o tempo todo, você começa a perceber essas estruturas. E eu acredito que é super interessante esse estudo, tanto para aqueles que querem contar histórias, como para aqueles que são espectadores atentos. Afinal de contas, vocês nunca podem esquecer que o Stalin Kubrick, antes de tudo isso, antes de desenvolver todos esses pilares que eu trouxe aqui, era um espectador, assim como nós. O terceiro episódio sai no domingo, eu vou ensinar para vocês como analisar um filme, como utilizar diversas ferramentas para ter uma experiência mais profunda com as obras, pessoal. Isso porque na segunda-feira, dia 9, nós vamos ter a nossa primeira turma do Além do Frame aberta. Eu estou bem ansioso para formar essa primeira turma, nós vamos estudar muitos cinemas juntos. E é isso, a gente se encontra no próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma